E aí, eu pensei que ia chover, eu pensei que ia chover bastante, não choveu nada, limpou o tempo. O que você tá caçando? Nada, bem certo, hein, pra ver como é que tá. Ovo, eu já vou lá pra frente. Hein? O que que é? Agora, quando tá nessa época de dar uva, fica gostoso aqui, né? Mas quando não tá, também seca tudo, né? Ah, sim. A folharada aí seca tudo. Seca tudo, né? E, ô, tem bastante cacho de uva, hein? Tem, tem bastante cacho. Tá numa carga muito bonita. É, agora eles já tão crescendo, né? Já tá grandão. Deixa eu ir lá. Você viu ali, ó? Você viu o tanto de uva que tem ali? É, aquela parque lá. Pelo amor de Deus. Parece que tá até caindo já. Olha lá, olha lá. É, já vi que já caiu o par de cacho. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Depois que vão lá. Depois que teve outro ladinho. Olha, olha ali. Olha aqui, ó. Olha aqui, vô, ó. É? Olha aqui o que é cacho. Olha como é que tá isso aí. Beijos a Deus. Ó, que legal, pessoal. Tá bonito. Ó, cheio de uva. Eu não sei se ela tá doça, não. Olha não. Olha, se tá verde. Tá muito bonita, viu, cara? Olha, eu vou pra lá, viu? Eu vou. Ó, se tá. Ó. Tava rachada? Não, eu fui morder pra ver se tava doce. Tá dura pra caramba. Eu nunca vou ter crescido ainda. Ah, é? Isso aí tá azedo, senhor. Tá azedo demais. Viu? Ainda vai crescer mais. Vai crescer mais? É? Não cresceu, hein?